O Câncer de Pele O Câncer de Pele é tratado na sequência com uma outra luz A interação do medicamento com esta luz vermelha de alta potência provoca uma reação fotoquímica As células cancerígenas morrem Na hora já é possível identificar o resultado da terapia O procedimento não dura mais que 4 horas Pela primeira vez a gente conseguiu colocar num único sistema Um aparelho que permite ao médico auxílio no diagnóstico E também no acompanhamento do tratamento em tempo real Enquanto ele faz, ele está vendo o que está acontecendo e o tratamento A terapia fotodinâmica desenvolvida por pesquisadores da USP de São Carlos Não tem efeitos colaterais Pode ser repetida várias vezes Não requer internação E está sendo considerada uma opção de tratamento antes da cirurgia É indicada para os carcinomas O Câncer de Pele mais comum No ano passado atingiu 120 mil brasileiros Dona Flora foi uma das primeiras a testar a tecnologia Ela tem câncer de pele há 10 anos Fez várias cirurgias, enxertos e radioterapia Muito mais dolorido a radioterapia E o laser é uma coisa mais suportável E o resultado aparece mais rápido Mais de 100 centros médicos espalhados pelo Brasil inteiro Foram selecionados pelo programa para testar a tecnologia Num período de um ano O equipamento já está sendo usado em 200 hospitais e postos de saúde 200 pacientes foram submetidos ao tratamento Em 90% dos casos, o tumor foi eliminado O câncer de pele inicial é muito bem tratado com esse protótipo E esses índices de cura são expressivos Seu Eliseu fez a primeira sessão de terapia Depois de 20 anos com câncer Está animado com a possibilidade de cura Essa é a minha esperança Os kits enviados aos centros médicos serão usados em 8 mil pacientes E se o índice de cura de 90% for mantido O programa poderá ser adotado pelo SUS Federa Gaté T